Um dia eu sonhei Que eu era um cacto Desses que tenho em casa E eu não cuido E que mesmo sem cor, sem água Sem ter flor pra dar Com os espinhos tortos Ainda olha rindo Vivo intacto Vivo intacto O cacto Menina, um sonho eu acho Que era um cacto De um interior Envelhecido Que fugirá do sertão Na tentativa E colher futuro farto e voz ativa Vivo intacto Vivo intacto O cacto Olha eu em SP Na portaria Da brecha Eu te mando um bom dia O senhor bate os seus pés Sobe a fumaça Tragando o mundo Eu sigo e você passa Eu sigo e você passa Que pobre, pobre, pobre Pobre lado a lado Que rachando a terra Abre mais caminho Acordo assim os dentes Sou eu o cacto Cortando a raiz Sou mais de um país Sou mais de um país E o status é distente É fama pra dizer Que a gente aguenta Que manda chumbo grosso E nós sustenta Botaram pra vender Nossa esperança Criaram o roteiro Dessa dança Lugar hostil De gente tão pacífica Nordeste Ficção Científica Quem pode ser Que é criança Ráquidica Nordeste Invenção Política Nordeste 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 Ficção Científica Científica A CIDADE NO BRASIL